O Senado instalou hoje a CPI da pandemia sem incluir governadores e prefeitos, o que é considerado impedimento pelo regimento da Casa. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. O requerimento da CPI foi lido em plenário. Trata-se de um requisito formal para de fato instalar a comissão parlamentar de inquérito. A presidência determina que sejam oficiados os líderes para que façam as indicações de membros de acordo com a proporcionalidade partidária e feito isso, será feita a designação do colegiado por esta presidência e posterior instalação da comissão parlamentar de inquérito. Após consulta à Secretaria-Geral da Mesa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi informado de que o regimento interno da Casa impede que uma CPI investigue a conduta de governadores e prefeitos. O entendimento é que compete apenas às Assembleias Legislativas e às Câmaras Municipais a apuração de possíveis irregularidades cometidas por estados e municípios. A Secretaria-Geral pontuou, no entanto, que o Senado tem prerrogativa de investigar o envio de recursos federais aos entes federativos, mas há dúvidas do alcance dessa apuração. A questão foi levantada após o senador Eduardo Girão conseguir assinaturas para criar uma comissão que, além da União, apure as ações de governadores e prefeitos na pandemia. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o Senado instale uma CPI de autoria do senador Randolfe Rodrigues para investigar ações e possíveis omissões do governo federal. Após a decisão do ministro, o Palácio do Planalto e parlamentares, aliados ao governo, passaram a defender que o uso de recursos para enfrentamento da pandemia por estados e municípios também deve ser alvo da comissão. É certo que, em tempos de pandemia como o que vivemos, no qual a melhor condução dos trabalhos do Senado Federal está excepcionalmente afetada, não convém a constituição de duas comissões parlamentares de inquérito para apurar ações e omissões ocorridas no enfrentamento dessa grave crise. Mas é fundamental, senhor presidente, que a comissão a ser instalada por decisão do Supremo Tribunal Federal possa investigar os atos praticados por agentes políticos e administrativos, não apenas da União, mas também dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, naquilo que diz respeito à gestão de recursos públicos de origem federal. O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, aliado do presidente Jair Bolsonaro, apresentou um requerimento para a criação de uma comissão mista, ou seja, com senadores e deputados. Nós estamos hoje sob cadáveres e essa questão tem que ser apurada e responsabilizada. Por isso, ela chega e é em boa hora para apurar a responsabilidade e aí não adianta o presidente querer tergiversar, terceirizar responsabilidades. Não, a responsabilidade é com o governo federal e isso tem que ser apurado. Amanhã, o Plenário do Supremo se reúne para analisar a liminar de Barroso que determinou a instalação da CPI da Covid pelo Senado. A expectativa é de que os ministros confirmem a decisão. No entanto, existem divergências sobre quando e como a comissão deveria começar a funcionar. Uma ala deve seguir a posição de Barroso de que a CPI deve ser instalada imediatamente. E outra avalia que a comissão deve ter início quando forem retomados os trabalhos presenciais no Senado e a situação da pandemia esteja mais controlada. E em entrevista ao jornal Valor Econômico, o presidente do Senado disse que abrir pedido de impeachment de ministro do Supremo é revanchismo. Na ligação com o senador Jorge Cajuru, o presidente Bolsonaro sugeriu ao parlamentar de Goiás que pressionasse o STF para abrir pedido de afastamento de ministro da Corte. Bolsonaro dá a entender que se houver algo assim, poderiam ocorrer mudanças nos rumos sobre a instalação da CPI da pandemia. De acordo com Rodrigo Pacheco, os pedidos de impeachment, tanto de ministros do Supremo quanto do presidente da República, devem ser tratados com muita responsabilidade e que não podem ser usados por revanchismo ou retaliação. Segundo ele, o assunto precisa de juridicidade e não é momento para impeachment no Brasil. Hoje o Senado tem ao menos 10 pedidos de afastamento contra ministros do STF. O mais visado é Alexandre de Moraes, mas há até mesmo um pedido para retirar todos os integrantes do Supremo.